Cuba no momento está na oitava colocação Falava do time cubano, poderia ser, dependendo do que apresentasse aqui A gente pensa muito mais, a gente falou de Cuba, pensou muito mais na tradição cubana do que no momento cubano Cuba, como André João falou, está no momento de se reinventar Criou-se uma expectativa muito grande que eles não estão correspondendo Mas Cuba vai trazendo uma equipe jovem É, bem jovem, a idade mínima para participar das competições internacionais é 18 anos Você vê como a argola balança, né? Muitos errinhos de execução, braços flexionados, desequilíbrio Caiu, e a queda André João deve ser muito, muito duro para o atleta, levar um tombo e ter que se levantar E fazer a reverência, fazer o cumprimento E é obrigatório Sim, é obrigatório, deve dar vontade de dar as costas e ir embora Isso é uma punição disciplinar se o atleta fizer isso Sim Olha ele totalmente apoiado nas argolas, isso não pode Não teve altura Não completou o giro Perdeu um ponto Vamos esperar a pontuação do cubano Obviamente será baixa Pela pontuação de momento, vamos dar uma olhada então no México Mas o México também está muito abaixo Cuba na sétima colocação Nós temos Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, Colômbia em terceiro Canadá, Porto Rico Para quem está com uma olhada